Música Pra quem tu trabalha, caralho? Fala! Porra... Porra... Merda de chique. Eu mesmo vou tirar essa merda. Não! Peraí! Vou assumir o controle. Eu me viro. Tá me ouvindo? Até nunca mais, escroto. Assim não. Envia um cano na tua boca e puxa o gatilho. Eu tô sentindo nossas mentes se tocando. É tipo um mofo no morango, entrando em você. Não posso evitar. Tu tá me ouvindo? Se pudesse, eu vomitava. É só uma cópia do engrama. Eu tô por aí, em algum lugar. Eu tenho que dar. Peraí! Peraí! Vaza! Vaza daqui, caralho! Azeitei tudo no coco. É o único jeito de resolver isso. Ouviu, putinha? Uma bala na porra do cérebro! Peraí! Ai, merda! Peraí! Peraí! Tá a mesma hora! Eu tô sentindo nossas mentes. E agora, primeiro o Gord de Vigil, pode aproveitar o dia em Night City. Se o Oxum é o lugar que vocês assombram, ordem esmagados. Boas notícias, a contenção da polícia ajeitou as malas e foi embora. Então, agora, a condição de cara é policial hoje. Tá na hora de descansar, começar uma vida nova, um novo livro, tudo do zero. Bora ver o que os locores têm a dizer com o início, manda a ver! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL O restante do mandato do prefeito Ryan será exercido pelo vice-prefeito e seu grande amigo, Weldon. Outro também é o seu plano para a candidatura que é feita nas próprias ilícitas. Hoje, estamos todos de luto pela morte inoportuna do nosso prefeito e querido amigo, Lucius Ryan. Mas quando secarmos nossas lágrimas, devemos olhar para o futuro. E aí? 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 Ele foi só um peão. Eu pensei em alguém muito mais poderoso. Além do mais, o Wanderers fugiu da Arasaka. Traiu Hera. Hanako-sama, o Aetakideko-e desu. Kuchirako-so. Então, Hanako-sama, primeiro eu gostaria de perguntar. Esses pilantras da Saka estão em todo lugar. Ei, eu estava escutando isso aí. Cala a boca. Só você quer ouvir essa merda sobre aquela pura corp. Repete o que tu disse. Tu me ouviu? Relaxa, Takemura. Pelo menos um de vocês tem juízo. O Tom é legal. Não tem medo de dizer o que pensa. Só isso. Lembra o meu pai. Ele também passou a vida trabalhando numa cozinha. A última coisa que eu quero é chamar atenção. Desculpa. Reflexo, idiota. Valeu pela oferta. Preciso pensar. Depois te falo. Preciso de tempo para planejar, organizar. Tu pode ganhar muito sem me ajudar. Por favor, não deixe a cidade também. Deixar? Por que eu faria isso? Preciso de ajuda e a melhor chance de achar a pessoa certa está aqui. Alguém além dos especialistas da Arasaka? Não existe outra alternativa. Na verdade, acabamos de falar de alguém. Enders Hellman. Ele inventou o Relic. Se eu quiser me livrar disso, ele é o cara. E se isso significa pegar outra briga com Arasaka, que seja... O Relic. O rio mandou ser toda a companhia. Eu mesmo passei muitos dias procurando ele. Ele... Como se diz? Se escravedeu da façadeira. Alguém ficou ocupado nos últimos dias? Não vou ficar de por aço cruzado quando tem informação para descobrir e coisas para preparar. Seu trabalho, basicamente. Era meu trabalho. Por que você está procurando o Helman? Ele foi o único que alertou o Soboru-san sobre os puranos de Urinubu. Conhecia bem os dois e poderia ser uma testemunha importante. Os ratos-corpes vão se cagar de medo até a deschega. Passei muitos dias coletando informações. Todas as pistas levam a um lugar. Uma boate chamada Afitalaf. Me dispensaram. A rainha dos canais. Na verdade, a Rogue. Ela achou que tu era um figurão? Não. Me via como assassino do Soboru-san. A Rogue sabe o que acontece. Se informa da maioria das coisas que acontecem na cidade. Talvez valha a pena perguntar do Helman. Te desejo sorte. A mulher é exigente, cara e grossa. Com um pouco de sorte, eu acho a Evelyn. Se Hera não te ajudou antes, com certeza não ajudará a Cora. Honra entre ladrões. Já ouviu falar? Sim. Achei irônico. Ladrão não tem nenhuma. Só existe honra. Eu acredito. O Iorinobo Arasaka concordaria. Certeza. A tal da Porark não vai te ajudar. Se eu fosse tu, pensaria num plano B. Não posso mais ficar aqui. Oria, faz o que quiser. Procura Parke, o Helman, quem tu quiser. Tenho que encontrar uma galera. Cobra uns favores. Quando meu pessoal lá na Arasaka estiver pronto pra ouvir, eu te ligo. Até lá, então. Se por algum milagre tu achar o Helman, por favor me avisa. Ele e eu temos um mais pendência. Bolinho congelado e sujeira. De certa forma, a Night City nunca muda. A máquina despótica da Arasaka e do mundo num curso de colisão com o caos. Ou, mas pelo menos Rogue ainda tá viva. Quer saber? Tu é ousado. Primeiro quer me matar. E agora quer ser meu amiguinho. Como se nada tivesse acontecido. Tu sabe que não precisa falar em voz alta pra falar comigo, né? O que que tu quer? Eu pensei numa esparada aí e mudei de ideia. Eu não quero mais que tu morra. Vai tomar no teu cu, arrombado? Aí, não foi fácil pra mim. Tu acordou num lixão, eu acordei na tua cabeça. Lutando com os teus pensamentos, lembranças. Eu acho que estamos quites. Eu refleti, analisei as coisas. Acho que a gente pode conseguir se ajudar. Temos que começar pela Rogue. Eu conheço ela desde a idade da pedra. Por que confiar em mim ou não, eu tô pouco me fudendo. É o que menos nos preocupa agora. Você é o fantasma do Natal passado, cuzão. Qualquer amigo teu do passado tá morto ou tão velho que já perdeu a memória. Johnny Silverhand morreu como uma lenda. Ninguém se esquece disso. Então, você conhece a Rogue. Que que eu falo pra ela? Que eu tenho um tumor falante no cérebro que diz seu Johnny, parça das antigas? Confia em mim, a Rogue já ouviu merda muito maior que essa. Quando tu não era, nem girino ainda no saco do teu pai. Não precisa me convencer. Eu vi tuas memórias. Que nojo. A Rogue vai dançar qualquer música que eu tocar. É só levar a gente pra Afterlife. Não tem a gente. Não tem a gente. Não tem a gente. Não tem a gente. Não tem a gente.